Música Música Bate abraço, Curitiba, como é que é? Deus abençoe, salto malado Sem muito o que falar Apaga a luz aí, por favor Deixa o blackout tirando o óleo, por favor Inclusive esse telão aqui também, ó Apaga pra mim Por favor, apaga aí, apaga aí, apaga aí Deixa apagado É você que está na luz, Bebezão Tem de Bebezão Levanta os flechas nessa porra aí, caralho Levanta os flechas, levanta Levanta, levanta No Tubarão, que você é lá do seu bala Que é chegar aqui na cidade de vocês E te acrescentar bem pro alha Alha, 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 alha Fui, tem um palhaçada com essas pegas Deixa eu ver a blu do Tubarão De Curitiba, sério Quem está curtindo o baile, faz barulhão Vem, viado Você não quer ficar foda nessa recolada aí, viado Cagar ficando com 2 milhão, filho Calamco, hein A, 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 a Cara, o que você está fazendo tá foda? Vem! Onde é o sócio? 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 Eu já aceito, já que vai dar A mação do titular do achar A minha mão, já nem aqui A minha mão, já nem com o festão É festa fechada e não pode ir a celular Bota as puta pra sentar O rei da lei, voada, onde o amor Eu que fiz a festa e já nem sonhado Já me amei na minha mão, é uma festa da escola A festa de loucura A festa que vai na mão Capita, capita É boa Arras, baby Eu tô jogando meus olhos aqui em Curitiba, certo? Vamos que vamos Essa é a pique Já pisou no barro Já pisou no barro Hoje eu pisou no barro Esporte, lady Hoje eu pegando a perp, eu creio que vai ser Juntando a mãe do nada Isso que me motiva Eu vou morar na zona Eu vou morar na zona Eu vou morar na zona É pra pilar Hoje eu valeu que eu piquei É engraçado que eu te juro Eu não me deu a graça Só porque eu tenho dinheiro Não tem mato nem carrão Se eu fosse que goste Você segue o meu cabelo Eu não era beba, fita Só vocês vêm O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só quem vai passar o final de ano de fogo é seminário, né? De 5, 4, eu falo pelo Metro Bank, de 5, 4, eu falo pelo Metro Zeque. E pra nós que não tinha nada, os jimis em meu cheque, pra nós que não tinha, os jimis em meu cheque. Curitiba, vem que vem com nós, como que dá uma mulher? Eu diria os maloqueiros, eu tô curtindo na praia, mole, mole, tá comentado entre o pão de danão, é da mole, mole, eu diria os maloqueiros, eu tô curtindo na praia, mole, mole. E vocês sabem quem eu sou, vocês? Sabe a gente lá? Eu sou, 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 eu sou baseado em uma pressão de campo, eu sou de Valorão. O risco do pão, de passagem dessa porra, mas não vai ser de fusão, nunca mais. Mas cansei de ouvir blá, 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 de chantia, pra dar de bode, tem que dar penote, salário, menino, nunca rendia. Isso é vida, não fode, pide, pare com as panelas vazias, a mão me fazia, goma de playground. Chuva, menina, bomba, hackeia, e hasta na maria, com barriga. Vem que vem! Eu chorei, mas não deixei de acreditar. E vários de me zombar, não revidei e falei, deixa zoar. E aqui então pode a praia. Família, nesse som, eu tive o prazer. Quem gostava do MC Kevin faz barulho nessa porra aí. Então, em vez de ele cantar a parte dele no som, pra todo sonhador que tiver presente nessa porra aí, KKU 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 Música 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 Aí, tem uma outra minha que tá estourada, que é assim, ó. Eu, pelos batidos, para as revoadas no embalo da solidão. Já me envolvi com alguém que brincou comigo. Por isso, eu tenho medo dessa tal de relação. Se quer, família? Sete pessoas passadas, gente. Se arrasta aí. Esquece. Eu, filha, 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 filha. Vem, 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 vai. Como vai chão de cabeça quente, cê me pede. Casa me ofende, sua mãe me depende. Beijo pra minha mente, eu fiquei casado.